Agora, indo sobre algumas polêmicas que envolvem o Livres dentro do mundinho liberal, né? Que boa parte do nosso público está dentro. Tem muitas. Tem muitas, tem muitas. Vamos entrar com calma nessa água. Vamos botar primeiro o dedo para saber se a água está muito fria ou não. A frase muito famosa do Livres é que o Livres é livre por inteiro. Como é que tu define essa liberdade por inteiro do Livres? Porque o Livres se define assim porque os demais não são. Porque o Livres é livre por inteiro. Por que o Livres é livre por inteiro e outros movimentos não o são? Bom, eu acho que outros movimentos podem ser também. Isso não é um monopólio nosso. A gente é bastante liberal nesse sentido de não querer dizer que só a gente é liberal por inteiro. Aí, de novo, eu tomei uma decisão em relação ao ecossistema liberal que é, já existe muita negatividade e muito fogo cruzado. Então, eu acho que os outros podem responder por si próprios. Eu acho que a gente tem que construir e não ficar atacando os poucos amigos que a gente tem nessa trincheira. No movimento liberal, a gente olha muito para o lado e muito pouco para a frente. Então, eu vou me dedicar a olhar para a frente, que eu acho que é o mais importante. Então, não tem nenhuma pretensão de ser exclusivo e que nenhum outro movimento não possa ser liberal por inteiro. Mas isso parte de uma convicção nossa muito firme de que se você se atenha a um pedaço só do que a gente chama de ideias da liberdade, você vai ficar capenga e você vai abrir bechas para outras formas de iliberalismo. E eu vou te dar, assim, alguns exemplos. A gente tem hoje um associado nosso que é líder livre e que é candidato numa cidade do interior de Pernambuco. Eu não vou falar nome aqui só por uma questão eleitoral, mas deu um depoimento super poderoso para a gente essa semana falando o seguinte, olha, liberalismo para mim não é só privatizar ou gerar emprego aqui na minha cidade, uma cidade muito pequena. É poder falar o que eu quero. Porque na cidade dele, se você fala, você sofre represália. O Brasil profundo ainda tem isso. Ainda tem muita gente que a classe média alta urbana não percebe, mas que não pode falar, que não pode ir e vir, que não tem alguns direitos muito básicos, algumas liberdades que a gente tem como garantidas se você mora nos grandes centros urbanos. Isso é super importante. A gente não pode abrir mão do Brasil profundo. E a outra coisa é que as pessoas se realizam em sua plenitude de várias formas, não só economicamente. E a gente tem esse viés economicista, que faz sentido, é importante. A gente tem um Brasil muito estatista mesmo, não é dizer que economia não importa. Mas o melhor exemplo que eu dou é assim, se você não tiver direitos políticos muito claros e muito bem definidos, o que você produzir pode ser tomar de você. Então, assim, são complementares. A gente tem que olhar complementarmente para essas coisas. Imprensa livre é importante. Todos esses pilares das democracias liberais são fundamentais. Mas dizer que isso é secundário é, para mim, um vício retórico que acontece muito no Brasil e que eu acho uma pena. E todo mundo tenta tratar isso como... Muita gente tenta tratar isso como sendo superficial ou cosmético. Mas é cosmético para quem não sofre apesalha quando fala. É cosmético para quem pode andar, sair da sua casa a hora que quiser, porque pode pegar um Uber ou qualquer coisa. Eu conheço gente agora que está fazendo campanha e não pode fazer depois das sete horas da noite. Eu conheço gente que mora em área de milícia e não pode se manifestar. O Brasil ainda é assim. E a gente precisa olhar para todas as questões. Eu acho que o grande objetivo desse nosso posicionamento é dizer o seguinte, tem mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a nossa boa filosofia. A gente tem que olhar para isso. Se a gente quer ser um movimento liberal politicamente amplo, e inclusivo no sentido de que a gente chega no Brasil inteiro, a gente tem que olhar as particularidades do nosso país. A SPARECTION A SPARECTION Legenda Adriana Zanotto